Já não és a minha vida De ti não tenho ciúmes Olha que arroz a caída Mesmo depois de colhida Continuo a ter perfume Olha que arroz a caída Mesmo depois de colhida Continuo a ter perfume Julgando que me torturas Passas com outra de ao lado Eu não caminho às escuras Tenho a luz das amarguras A iluminar meu passado Eu não caminho às escuras Tenho a luz das amarguras A iluminar meu passado Já fui a rosa esquecida O que esperava a primavera Agora tenho outra vida Já não sou rosa caída Voltei a ser o que era Agora tenho outra vida Já não sou rosa caída Voltei a ser o que era Obrigado 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 Obrigado